Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, 5 de agosto. E você confere no programa de hoje informações sobre a entrada de Vilmar Rocha na disputa pelo Senado, a desistência de Marconi Perillo na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, a retirada do nome de André Janones da disputa pela Presidência da República e também novo levantamento do poder data sobre o pleito deste ano. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, do PSD, desistiu na semana passada de sua candidatura ao Senado. Motivado pelo grande número de candidatos disputando espaço na chapa de Ronaldo Caiado, a desistência de Lissauer acabou sendo geral. Isso porque o parlamentar não disputará nenhum outro cargo no pleito de outubro. Entretanto, o presidente regional do PSD, Vilmar Rocha, anunciou ontem que ele mesmo vai tomar o lugar do presidente da Alego na disputa pelo Senado. Em reunião, que acabou decidindo essa troca de posições, estava presente, além de Lissauer, Daniel Vilela, que é presidente do MDB e candidato a vice-governador na chapa de Caiado, ao lado de outras figuras importantes do PSD em Goiás, como o próprio Vilmar Rocha e também Cimeison Silveira. Vilmar acabou se oficializando na disputa ao Senado e buscará novamente espaço na chapa de Caiado para a disputa que se aproxima. Bom, e na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele fala da desistência do ex-governador Marconi Perillo na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Aqui está a coluna do Wilson, acompanhada daquela charge ali de volta para 2018. E o Wilson estava certo. De fato, agora há pouco, enquanto gravamos esse programa aqui, Marconi acabou de confirmar sua retirada da candidatura ao governo e se lançou na disputa pelo Senado. Então, tende a enfrentar todos esses nomes que citamos anteriormente, além dos outros candidatos das outras chapas, que também estão quentes para a disputa que se aproxima. E o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, desistiu oficialmente da disputa pela presidência da República. O parlamentar declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula do PT e vai agora integrar o núcleo de redes sociais da campanha do petista. A decisão veio logo após uma reunião entre o deputado e o ex-presidente, que aconteceu na tarde de ontem, dia 4, em São Paulo. Vale lembrar que sua pré-candidatura não chegou a crescer muito em questão de números. No último levantamento feito pelo Datafolha, a campanha de Janones mobilizava apenas 1% do eleitorado. Entre as pesquisas feitas ao longo dos últimos três meses, o nome do então candidato não ultrapassava a marca dos 5% das intenções de voto. Para acompanhar mais sobre o desenvolvimento da campanha do petista, é só ficar de olho em nosso portal de notícias, hoje.com, na internet. E para finalizar, saiu o último levantamento feito pelo Poder Data. Na pesquisa, o ex-presidente Lula do PT segue na dianteira com 43% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro do PL vem na sequência com 35% das intenções. Ele é seguido por Ciro Gomes do PDT, que tem 7%. Simone Tebit, do MDB, aparece com 4%, enquanto André Janones, que retirou sua candidatura, mas que ainda aparece nesse levantamento, alcançou 2% dos votos. Na sequência, aparecem José Maria Eymael, do Democracia Cristã, e Felipe Dávila, do Novo, ambos com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Votos em branco e nulo somam 4% das intenções dos votantes. Aqueles que não souberam responder são 2% dos entrevistados. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a taxa de confiança é de 95%. O levantamento ouviu 3.500 pessoas de 322 municípios do país. Antes da gente encerrar o momento político de hoje, eu gostaria de lembrar a você que temos convenções ao longo do dia. Mais tarde, a convenção de Gustavo Mendanha do Patriota e, no mesmo horário, de Ronaldo Caiado do União Brasil. Nós estaremos de olho nessas movimentações e nos nomes que vão se oficializar na disputa ao longo do dia. Convido todos vocês a acompanharem o nosso portal hoje.com, onde teremos as informações atualizadas em tempo real. Muito obrigado pela sua participação no momento político de hoje. É sempre um prazer tê-los aqui. E eu aguardo para um novo encontro com informações da política goiana, goianiense e, por que não, nacional, na segunda-feira. Até lá!